Hoje eu acordei sem lembrar, se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar, que eu ainda não deixei Vou ficar, quanto tempo vou esperar E eu não sei o que vou fazer, não Nem precisei revelar, sua foto não tirei Como tirei pra dançar, alguém que avistei Tempo atrás, nesse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra luz E eu ainda gosto dela, mas ela já não pensa mais em mim Em mim Ainda vejo o luar, refletindo na aranha Aqui na frente desse mar, sua boca eu deixei Quis ficar, só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta, pra que ela entre e traga a sua luz Hoje acordei sem lembrar, se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar, eu ainda não deixei ficar Quanto tempo vou esperar E eu não sei o que vou fazer, não E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Vou deixar a porta aberta, pra que ela entre e traga a sua luz Tchau, 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 tchau